Música Uma corrida e uma caminhada solidária reuniram centenas de pessoas na manhã deste sábado em Arcos de Valtevez. Acho que todos nós queremos correr por causas, queremos correr por vontades, queremos correr por alegria, queremos correr por encontro, queremos correr por partilha e esse é o que acontece aqui hoje, neste período de Natal, nós todos nós queremos correr por alguma coisa, corremos pela família, corremos pelos amigos, pela comunidade e temos hoje que correr por aqueles que mais necessitam, por isso estou à espera de muita gente, como ela apareceu e julgo que este é um evento que poderá crescer, porque a solidariedade não pode parar. É uma corrida solidária, ano passado foi uma corrida mesmo por fazermos, porque nós pertencemos a um clube desportivo e juntámos aqui, fizemos a corrida e este ano pegou-se, cresceu e estamos cá. Acho muito bem, acho que é uma iniciativa muito boa, estamos numa época natalícia, faz falta este tipo de iniciativas e deste tipo de convívio e é muito bom para o município, acho que sim, está a juntar imensas pessoas e é muito bom. Acho que no dia antes de Natal, assim, uma iniciativa tão bonita como esta e num dia tão de sol, acho que ainda por cima não tem que se pagar, é só uma contribuição com alimentos, eu acho que sim, acho que é muito melhor, uma contribuição muito mais genuína e conseguir contribuir para ajudar o Natal de outras pessoas pode ser muito melhor, tanto para nós como mesmo para as outras pessoas. Realmente o que me trouxe cá foi esta vertente saudável e ao mesmo tempo a vertente solidária, acho que agora na época natalícia ajudar nunca é demais e devemos realmente dar um carinho a quem mais precisa nesta época. Um evento promovido pelo município e pelo Centro de Atletismo que tem como padrinhos duas caras bem conhecidas. Fico muito feliz que as pessoas da minha terra se envolvam neste projeto que inclui ajudar as outras pessoas e também fazer o que eu mais gosto que é o desporto. É sempre importante nestas alturas darmos a cara e um pequeno gesto nosso, uma caminhada, trazer uma saquinha de bens alimentares, é um gesto muito pequeno nosso, mas que pode ajudar muita gente. Todos os inscritos neste evento contribuíram com bens alimentares que reverteram a favor da Delegação de Arcos de Valdevez da Caritas.